A gente tem um objetivo, que sempre foi o nosso principal carro-chefe, de restabelecer a plataforma escolar e ela termina dentro do JUBES. Temos hoje aqui atletas das 27 unidades da federação, bem representadas aqui dentro. É o maior JUBES da história do país, vão chegar a quase 8 mil pessoas, entre atletas, professores, técnicos, árbitros aqui presentes. Então é um motivo de orgulho. O JUBES, além de propor esse momento de socialização, de conviver com outras pessoas de outros estados, ele também nos dá a oportunidade de competir com pessoas de níveis mais altos, que a gente está acostumado no nosso estado. Isso é muito bom para o nosso rendimento, para as nossas futuras metas. Hoje a gente tem três grandes competições eletivas, tanto para o Auxílio Brasil, para a parte furtiva, quanto para o Bolsa Atleta. Então eu acho que a gente começa a criar uma cadeia com banco de dados, de observar o menino que está estourando lá em Manaus, o menino que está estourando lá no Amapá. Então hoje a gente tem esse cruzamento e a gente entrega essas crianças para a plataforma do JUBES, que saem do JUBES e vão para o JUBES, muito mais bem preparadas, muito mais bem qualificadas, porque já vem com esse processo dos grandes jogos escolares. A expectativa é obter um excelente resultado e pelo que eu treinei vou conseguir. A força atleta, ela ajuda muito o atleta, porque aí ele consegue uma grana para estar se alimentando melhor, para comprar sua passagem para as competições, materiais esportivos. O JUBES é uma plataforma de desenvolvimento esportivo, porque a gente faz o link da iniciação, da base, dos garotos que vêm da escola, que vêm dos clubes formadores. A gente oferece uma plataforma onde eles possam ingressar na universidade, possam se desenvolver como atletas, porque têm suporte à universidade. Aqueles que têm performance diferenciada, eles vão para o Olimpismo, vão para os campeonatos mundiais, Jogos Olímpicos, mas fazem a transição de carreira. Eles têm a possibilidade de ter uma profissão e depois da vida de atleta, eles se reinserirem na sociedade com dignidade. A grande maioria não alcança o alto rendimento nesse nível de performance, mas serão profissionais forjados com os valores do esporte. Eu acho que é um incentivo para muito além do esporte, do cidadão no geral. Além do esporte ser importante na vida de uma pessoa, eu acho que a universidade também é. Então eu acho que o JUBES é uma junção do atleta e do estudante. Então eu acho que isso perfeito para o desenvolvimento do cidadão.